Mico, Copenhagen Flames e Sinners, quem tinha que tá fazendo era o BT, não é? É um clássico jogo de live do BT, pô. Cadê o BT, não é? Copenhagen Flames e Sinners, pô. Ué! É um clássico jogo de live do BT, cadê? Um pra Sinners, zero pra Copenhagen Flames, mas ó lá, ó a Copenhagen, no forçadinho. Hum, que pinadeira, Zé, Dico. Humilhado por Nikodos. Um...